Banana City, vulgo Bananau Olá amigo Gente, o clube de Bananau Clube da Caixa, que gracinha Olha os chalés, dá para alugar ali 24 horas é 100 reais Tem ar-condicionado no quarto Quem quiser Bananau Governador Edson Lobão É simples, mas é uma gracinha Bom dia Bom dia Obrigado. Obrigado.